R.M.C. Você sabe o que é isso? O R.M.C. chega na sua vida muito calmamente. Eu sempre digo que o R.M.C., pessoal, ele é como a diabetes, né? Ele está ali em você, não dói, ele vai te correndo aos poucos, não dói, você não percebe. Mas, quando você começa a entender o que é o R.M.C., desconta todo mês, não tem fim, e, pelo contrário, aumenta todo ano, você se vê numa situação difícil, você quer cancelar isso. Dezenas de milhares de idosos já estão aí na fila para cancelar, alguns já conseguiram, já mostrei para vocês aqui, isso não é segredo. Quando saem as liminares, eu coloco na tela, eu falo o nome do juiz ou da juíza, eu falo o nome de todo mundo, mostro o número de processo, porque eu não trabalho com mentiras, eu trabalho com realidade. É uma pena que alguns idosos, eles não acreditam, não vão atrás, não procuram e acabam pagando isso para toda a vida. O banco adora pessoas assim, pessoas negativas, que muitas vezes fala que não acaba, etc e tal. Mas eu estou aqui para a pessoa, eu estou aqui lutando para quem quer cancelar. Para quem quer cancelar. Eu quero te chamar para a última semana, idoso, já tem quatro meses que eu estou falando, a última semana do R.M.C. Por que a última semana? Porque a partir do dia 17, poucas pessoas irão contratar o doutor Rafael, por causa dos valores, né, pessoal, vão subir muito o valor. Mas eu tenho uma dica muito boa para você. O doutor Rafael vai estar comigo aqui no dia 9, no dia 9, às 8 horas da noite, passando novos telefones, e-mails, para vocês procurarem. E se você quiser ainda entrar nessa fila, pessoal, bancos já estão cancelando alguns R.M.C. Nós já temos relatos aqui de pessoas que o banco já está cancelando o R.M.C. mesmo, sem advogado, porque ele viu. E não adianta, pessoal, nós vamos derrubar. Não adianta. É uma questão de tempo. Porque são milhares de pessoas, né? E a gente trabalha o tempo inteiro. Cada ação dessas são mais de 100 páginas, pessoal. Não é fácil também derrubar. Não é tão fácil assim. Precisa ser uma ação bem fundamentada, porque senão você não consegue derrubar. Então, como que o R.M.C. chega na sua vida? Dessa forma, eles usam o seu cartão, que você tem o direito desse cartão, em qualquer banco, e começam a te colocar dinheiro na sua conta. Muitas vezes valores muito baixos, muitas vezes o valor é menor que R$ 1.000,00. E você paga toda a vida, né? Só que existe fim para isso. Existe fim. Vou te passar agora o telefone, doutor Rafael. O senhor me mandou aqui, né? Uma mensagem aqui no... No... No Instagram, assim... Doutor, tem quatro mesas que eu estou te assistindo e eu não consegui ainda contato com o pessoal do doutor Rafael. Não, eu não peguei ainda o telefone. Então, ele não me assiste. Porque toda live eu falo o telefone do doutor Rafael. É por isso que eu digo, você assiste dois minutos de live e abandona, aí está o problema. Não adianta, pessoal. As próprias perguntas, eu já sei se a pessoa assiste ou não. Mas aí o problema é dela. Ela, o idoso, a pessoa que tem que procurar entender. Porque o vídeo vai seguindo. Assisti duas vezes, três vezes, né? Eu passei o telefone do doutor Rafael esse dia para uma senhora, ela falou assim, mas está certo esse número? Está faltando nada aí, não? Eu falei assim, senhora, a senhora nem deu tempo de ligar ainda, de passar um zap. Não é? Não adianta ligar. É zap. É zap. E outra coisa, não adianta você mandar um zap agora e achar que ele vai te responder em minutos. Ele tem que responder a fila. Quando você liga? Quando você liga para alguém aí, alguma empresa, não tem lá? Ó, você está em número 10. Não é assim? Você espera os 9. Aí você depois é a 8, é a 7. Por que que com o doutor Rafael você quer atendimento instantâneo? Você não espera? Muitas vezes. Você liga para o INSS, você gasta 50 reais de crédito para falar no 135 e muitas vezes nem fala. Então, pessoal, você que chegou agora, você tem que entender que existe dezenas de milhares de pessoas antes. e é preciso ir respondendo. É impossível responder as pessoas instantaneamente. Vamos ter paciência. E o idoso, muitas vezes, quer cancelar o RMC hoje. Calma, você está pagando isso há 20 anos. Eu denunciei isso agora. Vamos com calma, idoso. Vamos com calma. Você tem os documentos? Você mandou certo? Não. Aí eu passo o número do telefone do doutor Rafael. As pessoas não entram no grupo do Telegram, que está aqui embaixo. O primeiro link aqui embaixo, na descrição, é do Telegram. Você tem que entrar no Telegram, no grupo, pegar a lista de documentos que tem lá que você precisa. Não. Eu passo o telefone, as pessoas começam a ligar e oi, 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 sem documentos, sem nada. É preciso primeiro preparar as coisas, documentos, mandar certinho, bonitinho. As pessoas começam a atropelar, ligar, final de semana, de noite, de... Não, pessoal, não adianta. Você não vai ser atendido dessa forma. Você já está se prejudicando. Eles vão até te bloquear dessa forma, né? Vai com calma. Primeiro passo é você anotar o telefone do doutor Rafael. É o 34-99-70-1500. Anotou? Beleza. É esse aí o telefone. Segundo passo. Não é o link que está fixo aqui, não, nos comentários. Não é esse de azul, não. Esse é do RMC, que você tem que assistir. Lá embaixo, quando acabar o vídeo, lá embaixo, na descrição, o primeiro link está lá. Grupo do Telegram. Você vai clicar. Lá está a lista. Pede alguém lá. Lista de documentos para suspender RMC. Pronto. Tem mais de 4 mil pessoas lá no grupo. você vai clicar lá e vai tirar a cópia dos seus documentos que está pedindo lá. Na hora que você tiver tudo isso em mãos, aí sim, você entra em contato com o doutor Rafael e já manda a documentação. Mas a maioria já começa a ligar agora, começa a mandar mensagem sem ter nada na mão. Então, é difícil, pessoal. É muito difícil. Desse jeito, você não vai conseguir. E pelo contrário, você vai pagar mais caro daqui a pouco. Porque no dia 18, agora, no dia 18, daqui 10 dias, você vai pagar R$2,500 para quem é membro e você vai pagar R$3,000 para quem não é membro. E ainda está barato. Pode ter certeza disso. Ah, doutor, é caro. Não tem problema. Você está achando em 10 vezes. Você está achando caro? Não tem problema. Sabe o que você faz? Você que está achando que é caro? Vai você. Você não é obrigado a contratar o doutor Rafael. Vai no escritório de advogacia da sua região. Primeiro, tem que ver se esse advogado sabe o que é RMC. A maioria não sabe. É o primeiro passo. Segundo, olha quanto que ele vai cobrar. Só para você ter uma ideia, se você acha que é barato. Eu sei que a dificuldade está grande. Por isso mesmo que ele está cobrando mais barato porque eu pedi e ainda parcelava. Você prefere pagar o RMC toda vida? Tranquilo, é o problema seu. Você que decide. Eu não estou obrigando ninguém a nada aqui. Até o dia 18. Corre agora, endoso. Entra no grupo, tira a cópia dos documentos, pede um prazo para você pagar a primeira parcela e entra. Entra logo, pessoal. Com esse valor baixo, é difícil pagar 3 mil reais depois. E você que não tem dinheiro, mas é membro, não tem problema. Você está garantido. Você que é membro deste canal ou do outro canal, você concorre todo dia 15, 3 horas da tarde. As pessoas não querem nem de graça. O dia 15 passado, eu sorteei aqui, não tinha quase ninguém na live, pessoal. Quase ninguém. Tranquilo. A Paula ganhou duas vezes, para você ter ideia. Chamei mais de 30 nomes, não tinha nenhum. Então, pessoal, eu te dou de graça todo dia 15, nome limpo e EMC. E o pessoal aí do Facebook que está dando estrela, só no Facebook dá estrela. Quem dá mais estrela vai ganhar no dia 15 também. Né? No dia 15 vai ganhar de graça. E se quiser vender o nome limpo, se você ganhar, já tem gente que compra. Seu Cícero aí compra, a Noelia compra. Né? Então, aqui, é tranquilo. Então, pessoal, aproveita esses últimos momentos, é a última semana, tá bom? Porque eu estou sentindo que vai sair mais liminares agora no início da semana e eu estou sentindo, pessoal, que os bancos vão arregar, eles já começaram a querer puxar uma conversa com a gente aí e há, sim, uma conversa bem adiantada para a gente acabar com a RMC. E aí vai pegar todo mundo que assiste nós. Até mesmo quem não contratou, doutor Rafael, acredito sim, que já está cancelando, né? Que vai cancelar. Então, vem para cá, porque a partir do mês de julho, aí, a gente já está encerrando esse assunto também para seguir viagem para outros assuntos. Agora, eu consegui nada. Então, aproveita, você que não é membro, você que não deu estrela no Facebook, aproveita que você pode ganhar de graça, se você não tiver dinheiro. 13º está aí, pessoal. Vale a pena você fazer um esforço, porque não tem jeito. Você vai pagar toda a vida? O advogado, você paga em 10 vezes. O banco, você paga toda a vida. Eu acho que essa conta não é difícil você fazer, né? Um abraço, fique a todos com Deus. e depois. Vamos lá.